As portas de Facebook e Instagram reabrem-se para Donald Trump. O antigo presidente dos Estados Unidos tinha visto as contas bloqueadas na sequência da invasão ao Capitólio em janeiro de 2021, mas a meta, que gera as duas redes sociais, voltou agora atrás na decisão. De acordo com o comunicado do gigante da tecnologia, a suspensão foi uma decisão extraordinária tomada em circunstâncias extraordinárias, mas o público deve poder ouvir o que os políticos dizem, o bom, o mau e o feio, para fazer escolhas informadas. Ainda assim, prometem estar atentos às publicações de Trump.